Na minha opinião, está correto o governo. Queria saber a sua, Luiz Fernando. Ativos que estão lá... O que quer dizer IPSENG, Paulo? Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Você é corretor de imóvel ou não? Não. IPSENG é corretor de imóvel? Como mais parece que é. É a mesma pergunta. Cara, hoje eu estou ignorante. Eu estou ignorante. Eu estou fazendo perguntas. Eu não consigo. Eu fui buscar o decreto 48293, que é um decreto assinado por Zema, aprovado na Assembleia, que é o que atualizou o regulamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. O IPSENG tem uma autonomia administrativa financeira. Ele tem o dinheiro próprio, a arrecadação própria. Ele tem personalidade jurídica de direito público. Então, é uma empresa pública. E não tem prazo para acabar. Ele só anda todo fora em Belo Horizonte. Então, não tem que ter imóvel em São João del Rey, porque o foro dele é Belo Horizonte. A administração é Belo Horizonte e tudo mais. E ele está sob a administração, ou está sob a responsabilidade da CEPLAG, que está no governo de Minas Gerais. O IPSENG tem. A competência do IPSENG é prestar assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica, social, aos seus beneficiários. E gerir o regime próprio de Previdência Social do Estado. Tem lei para isso. Tem nada a ver com imóvel, gente. Tem nada a ver com imóvel, Paulo. Ele tem que formular políticas, tem que normatizar, tem que executar, tem que cobrar e gerenciar as contribuições. Não tem nada a ver. E entre as atribuições do IPSENG, estão lá que é adotar medidas para promover o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefício dos servidores públicos. Então, eu não vejo problema nenhum. O governador está fazendo, está encaminhando, está fazendo o que ele acha que tem que ser feito para que o Instituto consiga fazer tudo isso que eu falei agora. Ponto final. Próxima pauta. Próxima pauta, Kertzman? Ou você tem alguma dúvida? Próxima pauta, só um... Desculpa, Kertzman. Eu não quis ser grosseiro com você, não. Pessoal ficou... Estou com você, assina embaixo. Próxima pauta, mas só um adendo, pegando carona na irritação do Luiz Fernando. O erro está no momento em que foram adquiridos esses imóveis. Isso não deveria nem ter sido adquirido. E a gente, porque são processos, são imóveis muito antigos, tem que entender até a origem disso. Se alguém quiser realmente opinar a respeito, porque aí você pode descobrir o seguinte, ah, teve um presidente lá do IPSENG que foi, desapropriou, comprou, porque era do sobrinho, do primo, e pegou isso para poder colocar como investimento para os aposentados, que é óbvio que talvez não tenha sido. Todo mundo se lembra do que aconteceu com os fundos de pensão na época do governo Dilma Rousseff. Fundo de pensão é o seguinte, ele é muito bem, entre aspas, contribuído e gerido por uma categoria. Pega lá o dos Correios, pega o Previ, até a hora que aparece o rombo. Porque na hora que aparece o rombo, sabe o que acontece, Paulo? Vem dinheiro federal de todo mundo para cobrir o rombo que os caras fizeram lá. Então é claro que está certo. Porque qual que é a alternativa? Se IPSENG der prejuízo, somos nós que não temos nada a ver com a aposentadoria do Estado e vamos ter que cobrir o rombo. Então o que o governo está fazendo agora é correto. Vende os ativos e tenta diminuir o déficit. Porque uma hora ou outra, Paulo, quem vai pagar somos nós que não temos nada a ver com isso. É, e tem coisas curiosas, por exemplo, na Rua Carijós, no centro da cidade, uma loja que está desocupada, né? Tem aqui, por exemplo, o edifício Lutetia, na São Paulo, esquina com a Amazonas, terceiro, quarto e quinto os andares estão cedidos onerosamente para órgãos estaduais. Os demais estão desocupados, mas tem que ser mantidos. E gasta dinheiro. Paulo, depois até uma sugestão de pauta aqui para o nosso jornalismo. pega a relação dos imóveis do Estado, a quantidade de imóveis que pertencem ao Estado, gerando um custo absurdo para o Estado. E aí você fala assim, por que não vende? Ah, porque precisa de autorização da Assembleia. Ah, porque precisa de autorização do João de Barro, que mora lá. Ah, porque precisa de não sei o quê. Ah, porque é do Estado. Ah, porque é da Polícia Civil. Vai ver a quantidade de imóveis no acervo, no ativo do Estado, que poderia estar sendo vendido e gerando caixa. Vai dar uma olhada. Não, se você quiser um pouco mais de informação a respeito disso, a gente vai sair por intervalo já. Você pode pesquisar durante o intervalo aí no seu Google, mas existe um órgão, não estou lembrando o nome, dentro do governo de Minas, que tem a prerrogativa de vender imóveis. É, no horizonte tem PBH ativos, que dentro da PBH ativos tem uma cacetada de imóveis. Não é mais fácil abrir licitação para corretor de imóveis e os corretores vendem? Eu estou tentando entender isso. Diga lá. Antes de deixar o meu intervalo, para mim é uma coisa muito simples. O Instituto de Previdência é do segurado, correto? É o segurado que sustenta, é o segurado que apoia o Instituto de Previdência. Teoricamente, o patrimônio está lá, o patrimônio dele. Ele contribuiu a vida inteira e hoje ele precisa. Pergunta para o segurado se ele prefere ter a garantia que vai fazer o ultrassom dele quando ele está sentindo a dor lá na barriga, ou se ele prefere ter uma loja fechada na roca de carijosa. É, ou uma loja fechada na carijosa. Pergunta para o servidor, isso não é problema da Assembleia, não é problema do Governo do Estado. É óbvio que tem que passar por eles porque nós temos uma Constituição Estadual também que tem que ser cumprida e está ok. Mas quem deveria ser ouvido primeiro? O povo, o dono, o servidor, no caso específico, do servidor segurado do Ipseng. E que é obviamente que ele não é ouvido, ninguém está nem aí porque ele pensa, porque eles querem fazer política, dinheiro, toma lá da cá, conchavo, chantagem, esse tipo de coisa. É isso, 10 segundos, Paulo. É isso aí. Porque esse servidor, ele não tem menor condição e nem sabe quem que gera Ipseng. Não é ele que coloca, não sei se o nome é presidente, superintendente, seja lá quem, não é ele que participa das decisões erradas ou de má fé na hora de aplicar o dinheiro dele.